E aí galera, beleza? Meu nome é Adriano Gomes, sou especialista de produtos da Edifier e hoje você vai conhecer a MP120. A MP120 é um produto portátil, então é um ótimo produto, ele é feito em alumínio, mas é um material bem robusto. Vou até dar uma batidinha aqui para ver se você escuta o som. É um produto Bluetooth, ele tem 19 horas de autonomia de bateria. É um produto que ele é classificado como classe G, que quer dizer o que? É econômico. A MP120 é um produto portátil, ela tem uma ótima definição de som devido ao seu radiador, bem no meio dele, né? Entre os dois falantes, lado esquerdo e lado direito. É um produto que ele é classificado como classe G, que seria o que? Tem bastante autonomia de bateria, ou seja, ele tem 19 horas de autonomia de bateria. Ele tem 8 watts de potência e tem bastante entradas. Aqui a gente pode perceber que tem a entrada TF, que é o famoso microSD, e também a entrada de P2, no qual você pode usar de P2 para P2. É um produto de ótima conectividade. Ele vem com Bluetooth 5.0, então o som é de qualidade excelente, com graves robustos, por ser um produto diminuto que apresenta uma ótima eficácia através do Bluetooth, também como no cabo P2. A MP120 é um produto de fácil conexão e também fácil de ligação, no qual você aperta o botão liga e desliga, depois você tem os botões de volume, mais e menos, e no meio o pause. Ele é muito rápido e intuitivo. Então, MP120 é um produto portátil, com ótima conexão e um ótimo som. A MP120 é um produto portátil.